Tem vizinhos aqui Hello? 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 Hey, stop! Stop right there! Atrás, atrás! Friend? Are you friendly? Are you friendly? Dispeer, put the spear away! Put the spear away! Put the spear away! Tá morto, tá amassado, tá morrido Matei mais um aqui Meu Deus Caralho Ah, tem minério aí de... tal Pegar gordura Pra fazer... Fazer carne não, pegar gordura Carne e gordura pra fazer Combustível pra lançar chama Pra lançar chama Os caras vieram no lugar errado, na hora errada, né Ah, tem mais cara aqui Hello? Hello? Cadê ele? Hey, guy! Tá correndo do cachorro Tá correndo do cachorro Yeah, we did it We did it Atrás, 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 filha da puta Cadê esse puto? Tem mais cara aqui, hein Cadê esse puto? Cadê esses putos? Morreu! Morreu! Ó, o cara morreu O de lança... Tá por aí, cara, deixa eu ver Cadê o lobo? Cadê o lobo? Eu gosto de estar correndo Alguém tá caindo Nada nesse Os caras caíram aí, meu irmão Eu vi um cara aqui atrás da pedra Vem cá, vem cá, vem cá Vi um cara aqui atrás É, tem Escondidinho aqui Eu vi Sim, eu vi ele observando a gente O cara tava ali em cima da pedra Cadê? Hey, man Eu tava fazendo uma lança Já era Safado Olha a gordura daqui Eu tenho que voltar pra crençar o leque Ah Tem um morto ali, ó Onde? É Nossa, morreu feio, ó Caralho, o nosso lobinho tá aí na limpa, gente Lobo Lobo funciona pra caralho aqui Lobo de estimação E assim começou a domesticação de cachorro Achei o loot do cara É o cara tava morto ali pelo cachorro Ah, já peguei já Ele tinha um pouco de pedra Um pouquinho de mineral A lança eu não achei não Deixa eu ver se o lança tava no chão Eu vi ele morto aqui com a flecha E tipo, correu Tomou uma flechada e correu Fechada na cabeça, tá ligado? Eu tinha ouvido uns gritos depois, né? Tem uma fibra de cânimo ali Tem uma fibra de cânimo ali Deixa eu pegar ali, né? Tem uma fibra de cânimo ali Deixa eu pegar ali, né? Acho que é o lança 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 Então era ele mesmo Ele correu, mas não conseguiu O cachorro pegou ele Eu tô com madeira aqui e pedra Pode deixar lá na casa Ei, o... Hello? Hello? Você precisa de alguma ajuda, cara? Você precisa de alguma ajuda, cara? Tá me ouvindo? Tô. Olá? Olá? Você precisa de alguma ajuda? Cadê ele? Tá por aí. Olha ali embaixo. Olha o cachorro correndo, a gazela correndo do cara. Sim, sim. Tá falando tudo mais. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Olá! Não, não, não. Olá, olá. É BR? Andarilha aí, Andarilha. Beleza? E aí, cara? Beleza, cara? Parece que quase ia matar, velho. Tranquilo, tranquilo. A gente tá indo lá pro... Pro antena. Eu conheço... Você é o youtuber daquele ou não? Quem é esse, cara? Oi? Quem? Quem que você tá falando? Quem? Você é o youtuber, Andarilha ou não? Não sei. Ju... Não sou... Quem é Andarilha, Jujim? Hã? Hã? Não sei quem é. Eu não sei. Não sei. Quem é? Eu não sei quem que é, não. Quem é Andarilha? Quem é Andarilha? Quem é Andarilha? Quem é Andarilha? Vou procurar esse cara aí, velho. Vou procurar. Procura ele aí, velho. Vou procurar quem é Andarilha. O cara que anda pelos trilhos? Tá, vou procurar ele, valeu. Vou procurar ele, então. Valeu aí, vou procurar uma Andarilha aí. Mas você... Mas você... Tu joga aqui no servidor? Tá com fome, é isso? Cê tá com fome? É, tô morrendo de fome. Cê tá gritando. Toma aqui, toma aqui. Cê tá gritando... Toma aqui, ó. Cê tá gritando de fome, não tava? Tava sim. Tava gritando que eu sei. Tava gritando. Tava gritando. Tava muito, tô morrendo. Vou colocar a cama aqui se eu morrer. Tá, bota a cama aí, então. Alô, Yuto. Tão chegando agora? Chegando agora no servidor? Ah, cê tá morrendo de fome. Tá chegando agora? Sim, eu cheguei agora, aham. Hum... Tou beleza. Toma aqui, ó. Pra te ajudar. Valeu. Pronto. Obrigado Balança aqui também Obrigado, obrigado A gente vai lá pra antena Falou Vamos só voltar ali que é mais de fazer as balanças Aí a gente já vai Vamos pra antena Bora, bora Eu tô confuso entre a tecla do push-tock E a tecla do push-tock Confude mesmo Bora Deixa eu guardar esse carval sem chofre aqui, calma aí Tá sobrando um Então, pega mais bala aqui Beleza Vamos com um Bora Bora, bora Tá com a pomeche aí Oi Tá com a pomecheia? Tô, tô tudo full Então, bora Agora a pome tá matando É Agora não Agora quem tá matando é gringuei Ou não O mapa tá mostrando que é pra essa direção, né A antena passando aqui, né Não lembra Por antena você fala a caixa d'água É, a caixa d'água Você sempre fala a antena, né Não lembro Não lembro Vamos em frente então, cara Ó, ó Ó, tá atirando nele BR Calma aí, cara Vamos te ajudar Vamos te ajudar Quem atirou em você? Os caras tão me matando ali Aonde? Ei! Atena a f*** Bichas! Ei! Stop aí Stop! Stop! Give everything! Give everything! Stop! Stop or die! Stop or die! É fogueirinha aqui, cara Stop or die! Ó, caralho! Tá com fogo! Tá com fogo! Tô com fogo do meu aneão Ah! Ah! Não! Me pegaram! É, o cara tá com o Flamefrow Vou nascer na casa Pegar o Flamefrow Tô chegando aí Caralho! Filha da mãe! Ah, eu matei um deles Beleza, tô chegando aí Ah, fogo na bunda Fogo na bunda Cuidado, corre daí, cara Volta pra casa Volta pra casa que eu te ajudo aqui Caralho, bandidos Caralho Calma, calma Tô com 10 HP Calma que eu vou chegar aí Caralho! Tô morando Vem, corre Corre, corre, cara Corre, cara Corre na direção que a gente veio Calma aí, calma aí Vem que eu tô chegando de Flamefrow também Vambora, vambora, vambora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tô vindo, tô vindo Tem um cara na pedra ali pulando Tem um pelado atrás dele Derrubei um, derrubei um Não sei se é o cara que tava me matando Tá Não, não, não é não Tá Tá O cara tá lá ainda de café Tá ali? Vou pegar ele por trás Tá lá ainda Quem morreu? Ele tá precisando de café Ele tá... Ele é o único vivo lá Tá Não, não, tem um pelado vivo lá Calma aí Tô vendo você agachado aí O pelado tá em cima da pedra O pelado tá em cima da pedra E ele? Ele tá na pedra do outro lado da pedra que você tá aí Na direita aqui? Não, acho que eu tirei em você, né? Foi, tirou em mim Sim, ele correu pra direita da praia Da cor Tá, então peraí Tô indo pra cá Deixa eu pegar ele Tô um pelado aqui, né? Ele correu, meu irmão Você viu ele em algum lugar aí? Não, não Tô aqui Volta na pedra, hein? Sou eu aqui na pedra Sou eu aqui Aham Ele tá de capacete Ó, eu tô vendo o passo É o BR aqui atrás Ali na fogueira Na fogueira tem um cara Na fogueira tem um cara Não, não Esse aí não é o cara do lança-chama Ah, mas Meu corpo tá ali, cara Tem cara aqui, ó Tem cara aqui Pegando nosso loot, meu irmão Deixa eu pegar, não Pegou minha arma Esse cara pegou a arma Esse cara pegou a arma, então Você pegou meu loot? Lá na frente, lá na frente Lá Então, ele pegou a arma Ele pegou o loot O cara do lança-chama Você também vê ele de escopeta Não, agora eu não sei Mas vamos atrás desse daí Vamos atrás desse puto Parei que eu tô variado Às vezes é ele Tirou a roupa ali Sei lá Hey, man Stop right there, motherfucker